Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, aqui quem fala do ar canal Full Spirit Brasil, amigos do YouTube, como sempre, logo no início, agradecendo a presença de vocês aqui, faço o que eu amo, faço o que eu gosto, faço o que eu sou apaixonado pelo mundo das duas rodas, aqui atrás, Kawasaki Ninja 400, é a moto que eu utilizo para o dia a dia, faço meus passeios, meus rolês, minha moto, terapia dos finais de semana e também pratico de vez em quando o track day, vou lá aperfeiçoar minha pilotagem, mas hoje, mais um inbox, inbox aí para vocês, exclusivo de um item que muitos não conhecem, mas é muito importante, uma película protetora para o painel da sua moto, ou seja, Kawasaki Ninja 400, que é a minha moto, ou a sua também aí, vem comigo? É, agora aqui direto, capacete fixado para poder melhor mostrar para vocês, estou aqui com a minha Ninja 400, vejam só o painel, quero que você, antes de eu explicar, está aqui a embalagem, eu nem abri, vou mostrar para vocês aqui, nem abri, então as primeiras impressões, as primeiras emoções, quero compartilhar com vocês, do que? Da película protetora que vai ser fixada aqui, um exemplo, é como se fosse aquela película que você coloca aí, que muitos colocam para proteger a tela do celular, para evitar que quebre a tela e tal. Ah, Eduardo, mas por que eu vou pôr a película para proteger também o painel da minha moto, se não vai bater, não vai quebrar, não vou derrubar? Na própria limpeza, na própria limpeza que você faz, o painel, ou as intempéries, na verdade, sol, chuva, pode danificar a qualidade aqui do seu, do visor da sua moto, principalmente esses visores mais modernos, que tem muitas vezes cristal líquido embaixo, tem os painéis né, mais, totalmente 100% digital, que muitas motos tem, então quanto mais moderno, mais precisa de uma proteção, ok, para que fique, para que fique um visual bem bonito, né, e também que evite que quebre, para quebrar, às vezes você mesmo pode colocar um capacete em cima, ou sei lá, de repente bate uma ferramenta, você deixa sua moto na rua, alguém mexe, enfim, vai proteger de riscar, nem tanto quebrar, é mais riscar, né, mas eu quero que vocês vejam um detalhe aqui, vamos ver se vocês conseguem visualizar, aqui embaixo, ele tá, apareceu aqui um trincado, o que que, eu vou explicar o que que aconteceu, eu, há um tempo para trás, fui fazer um track day, e como eu fazia filmagens também, eu não queria que parecesse muito, a velocidade que estava andando, enfim, mesmo que seja no autódromo, eu não queria, então eu coloquei, até mesmo para fazer uma divulgação, um adesivo, aqui, meu, do meu canal, então eu filmava e ficava aparecendo, quando eu fui retirar, tenho que contar essa breve história, para vocês entenderem o que aconteceu aqui, quando eu fui retirar, ficou a cola, não consegui tirar, e fui forçando para limpar, no que eu fui forçando para limpar, apareceu uma leve trinca, então eu não quero que essa trinca aumente, e nem que vá pegando chuva, umidade, lavar a moto, comece, tem o risco de entrar água ali dentro, danificar o painel, porque isso aqui é caro, qualquer painel, seja da Ninja 400, sei lá, de uma CBR1000, ou de uma, sei lá, uma Twist, uma MT, é caro, hoje em dia, qualquer peça é caro, galera, então vamos proteger, e para isso eu achei, atenção, é uma película protetora, então quero colocar ali, para evitar que essa trinca aumente, ela está bem superficial, eu verifiquei, mas pode ser que aumente, então, para evitar que aumente, eu vou colocar essa película protetora, vamos abrir aqui, vamos abrir, algumas lojas que você já encontra por aqui, aqui no Brasil, ou nas suas cidades, lá principalmente quem é de São Paulo, as grandes cidades tem mais opções de loja, você já encontra essa película protetora, no mercado livre também, mas eu já fui direto da fonte, que hoje em dia está vindo quase tudo da China, então eu comprei no AliExpress, olha lá, Kawasaki Ninja 1000, olha só, Kawasaki Ninja 250, e Kawasaki Ninja 400, né, tem os modelos aqui, 17, provavelmente é 21, 18 a 21, 18 a 21, um ano, olha, então ele serve para vários modelos, então para vocês verem que essa parte de fora, pode ser que o conteúdo do painel seja diferente para algumas motos que tenha mais funções, como a 1000, por exemplo, tem controle de EBS, módulos, enfim, mas a caça em si, praticamente é a mesma. Vamos abrir a embalagem, vamos ver como é que veio isso aqui, eu nunca vi pessoalmente, só vi pela internet, o custo é um custo interessante, pois um painel desse é muito caro, a gente se começa a entrar água ali, vai para o espaço, olha, veio uma película, veio duas, aí veio mais de uma, olha, veio duas, veio o material aqui, acho que para aplicar, né, para ensinar a aplicar, o manual de instrução, aqui mostrando como é que faz, item 1, item 2, 3, enfim, ensinando certinho como é que faz, ah tá, é um material que você tem que limpar, passou a motona aí, abraço para quatro cilindros, você limpa primeiro antes de fazer a cola, né, vou tirar para vocês darem uma olhadinha, ó, esse daqui é na verdade, olha, não é um vidro, né, tem algumas pelicas do celular que na verdade são vidro, isso aqui, pelo que eu estou vendo, é um polímero, né, ou seja, é um plástico, mas ele vem dividido as peças para destacar, ó, né, tá separado, que são, são essas partes aqui, ó, a parte de cá, a parte central, vou destacar e a parte lá do canto é aqui, galera, então é isso, eu comprei para proteger, para terminar de proteger, vai evitar que quebre, então, para evitar a sua moto ainda que não esteja quebrada, não esteja arriscada, não esteja feio, é interessante, acredito, você pensar num item desse para você proteger, depois você vai vender a sua moto, vai valorizar mais, ou depois se for ficar, começar a ficar feio, que também vai ficando com o tempo, isso aqui, você tira e põe outra, esse aqui no meu caso veio, já veio duas, galera, espero que tenham gostado, deixe seu like, se inscreve no canal, ative o sininho, siga-me lá no Instagram, arroba edufoespiribrasil, edufoespiribrasil, e eu vou fazer mais vídeos falando da película protetora para o painel da Kawasaki Ninja 400 e serve para outras motos também, então são dicas, para quem não acompanhou o vídeo anterior, dá uma olhadinha lá, eu fiz um box também do monoposto, que chegou, ainda não instalei, vou instalar, então mais um motivo para você ativar o sininho aí, se inscrever no canal, ative o sininho para você não ficar fora de nenhuma novidade, tem testes falando completamente da Ninja 400, do consumo, que eu acho, que eu não acho da moto, tem outras motos, tem um playlist aí, você clica aí galera, tem um playlist, na verdade são vários testes de motos, tem playlist de mototerapia, tem dicas coisas, tem muita coisa, tem muita coisa bacana no canal, valeu, fique com Deus, fui Espírito Brasil, deixe seu comentário aí se tiver dúvida, valeu, tchau, tchau.